O jogo mostra passo a passo como funciona o serviço de hotelaria dentro do hospital. Primeiro, as roupas são embaladas e só depois vão para os quartos. Andando mais algumas casas, é possível conhecer outros trabalhos que compõem esse serviço. Dentro do stand a gente mostra os kits de roupas que a gente faz, os produtos que utilizamos e a costura e a confecção que fazemos. No final do stand a gente usa a roleta, uma frase de humanização, que é o tema da feira, e o abraço do nosso coração representando a nossa humanização também. A casa do RH foi criada de uma forma bem acolhedora, para que todos possam ficar bem à vontade quando entram dentro dela. A gente pensou que nada mais humano do que abrir as portas da nossa casa, do nosso RH, para os colaboradores. Embora isso já seja feito todos os dias, a gente sempre procura acolher os colaboradores da melhor forma possível. A gente não trata diretamente com o paciente, mas a gente dá todas as condições para o nosso colaborador fazer isso com qualidade. Doze stands foram montados pelos funcionários do hospital para mostrar aos outros colegas de trabalho como funciona a rotina de cada setor. Durante os próximos três dias, eles vão participar da Semana de Qualidade de Vida e o tema escolhido para esse ano foi a humanização. E a gente trabalhar o lado humano das pessoas é extremamente importante, tanto com o trabalho do lado humano para o paciente, quanto para a pessoa que trabalha cuidando desse paciente. É o profissional que está aqui no dia a dia, todos os dias, sábado, domingo, feriado. Então, a ideia é mostrar o hospital para quem trabalha no hospital também. A feira já está na sua quinta edição e o principal objetivo é compartilhar conhecimentos e mostrar que pequenas ações fazem toda a diferença no atendimento que é feito aos pacientes. Às vezes as pessoas não entendem o que o outro faz. E aqui é um momento em que cada um dedicou um pouquinho do seu tempo para fazer algo diferente, para mostrar ao colega o seu trabalho.